Irmãos, eu fico feliz quando nós chegamos no culto Que tudo o que está acontecendo no culto Está ligado no céu e a palavra de Deus É diferente aquilo que está acontecendo em nosso meio Nós chegamos lá de Carapicuíba No meio do último hino da nossa cidade Falava sobre O sangue É ou não é, meus irmãos? E eu dobro o meu joelho para ler a palavra de Deus E caiu aqui no livro de Lucas 23 Onde fala da crucificação de Jesus E eu dei um sorrisinho para o Senhor E disse, é essa a mensagem de Jesus Glória a Deus Vamos ler a palavra de Deus então no livro de Lucas Capítulo 23 É no versículo 26 para a glória de Deus Aleluia Tenho certeza que através dessa mensagem Deus entregará para você o teu milagre E se você está com o coração aberto E se você está com o coração aberto Provavelmente tu chorarás nessa noite também Mas não se preocupe Quem chora para Deus tem Quem chora para Deus tem Resposta Quantos precisam de uma resposta de Deus Lucas No capítulo 23 Verso 26 a seguir Amém? Podemos ler Glória a Deus Olha, Jesus diz assim a palavra de Deus Quando ia levando Com o estrangeiro certo O sirineu chamado Simão Que vinha do campo E puseram-lhe a cruz às costas Para que a levasse após Jesus Seguiam a grande multidão E também mulheres Que batiam no peito e lamentavam Porém Jesus voltando-se para ela Diz-se Filhas de Jerusalém Não choreis por mim Chorai antes por vós mesma E por vossos filhos Pois virão dias em que dirão Bem-aventurados as estériis Os ventos que não giraram E os pintos que não amamentaram Então dirão os montes Cais sobre nós E os volteiros cobrimos Pois seu madeiro verde Fazem isto O que se fará ao seco Amém? Põe a píblia no campo E dá a mão para o serão Jesus Glória a Deus Falar de Jesus Falar de Jesus Irmão É a coisa que todo O homem e a mulher Deveria saber falar Amém? Amém? Falamos sobre vários temas Mas Jesus tem que ser O tema principal Amém? É Ele que é o caminho É Ele que é a verdade É Ele que é a vida É Ele que é a porta Para o meu sucesso É para o vosso sucesso Levanta agora a mão Do seu irmão Céu Cante assim comigo Quanto mais as horas passam Mais um dia que a vitória Céu se aproxima Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei É viver É viver Senhor meu Deus Nesse instante de oração Que eu faço Com a tua igreja Eu peço a ti Que veio uma vez mais Me dá sabedoria Do teu Espírito Santo E principalmente O satia Vai ministrar tua palavra Deus esse irmão Precisa conhecer o Senhor Por dentro E não apenas por fora Que o Senhor Venha saciar A sua fome espiritual Que o Senhor Possa falar com Ele Que este povo Seja abençoado Pela tua mão No nome de Jesus Amém? Pode se assentar Eu dou o Senhor Com palmas de forte Bem alegre Em nome de Jesus Meus queridos irmãos É mais um domingo Como todos os outros Que se passarem Nossa vida Onde começa A nossa semana Se preparando Para logo mais Descansarmos um pouquinho Para levantarmos a cabeça E continuarmos A nossa vida Pois vem um culto Como esse Onde até mesmo A mocidade Não vou falando O sangue O sangue De Jesus Cristo É necessário Eu e você Se lembrarmos Do sacrifício Que Ele fez Por amor de mim Por amor de você Que hoje está aqui Muitas vezes Por causa da luta Da provação Até mesmo Tendo sufocado Em momentos Que nos fazem Se esquecermos De Deus Da provação Que Ele tem nos dado E da bênção Que Ele tem permitido Chegar em nossa vida Quando Jesus Estava caminhando Para a cruz Do calvário Para correr Pelo meus pecados Pelas suas transgressões Muitas pessoas Olhavam para Ele Dizendo Ali vai a solução Para o meu problema Ali vai o amado Da minha alma Ali vai o homem Que tem uma palavra Para direcionar A minha vida E a nossa vida Este homem Que está aí Sendo Chicoteado Ruminado Até mesmo Esculpado Pela vez Que Ele cuidava E está passando Sobre a nossa direção Carregando uma luz Sobre os teus ombros Uma luz Que não era dele Uma luz Que é minha e sua Dizendo Eu estou fazendo Um sacrifício Pelo amor Que eu tenho Pela tua alma E diz a Bíblia Que alguns Gritavam pelo caminho Dizendo Jesus Jesus Chamada pelo nome dele Jesus Aonde tu está indo O que estão fazendo Contigo Jesus Não era para você Estar aí Era para mim Estar nesse lugar Mestre Jesus Então olhou Para mim Olhou para aquele povo Que estava naquele momento E disse Não chorai-vos Por mim Chorai por vocês Mesmo Porque virão Dias mal Diante da minha presença Vocês passarão Por lutas Angústias Na sua alma Sofrerão Até mesmo Vão tentar Sair diante Da minha presença Mas suporte Um pouco mais Porque estaremos Braços abertos Mais dias Diz a Bíblia Que um homem Trabalhando De pé escura Um serenão Chamado Simão Foi constrangido Como todo mundo sabe A carregar A haste Da cruz Quando eu vi Isso na Bíblia Eu lembrei Que na nossa luta Você não está Sozinho Ainda que você Não tenha o apoio Da sua pessoa Que está ao seu lado Ainda que você Não tenha o apoio Do pastor Dos músculos Dos revistas Mas tem alguém Orando e dizer Jesus Segura na mão dela Segura na mão dele Sustenta ele Não deixa ele cair Não deixa ele perrecer Levanta essa pessoa Senhor Segura na tua mão Jesus caia Pelo peso E pela dor Que ele carregava No seu corpo Apanhou muito Sofreu muito Porém Calado A única coisa Que derramava E que transparecia Para todos Ali presente Eram as suas Lágrimas Jesus olhava Para a situação O homem e a mulher Apenas deixavam As lágrimas Cair Ele não precisava Ficar murmurando Igual eu e você Que no primeiro Vem que a sopa Sobre a nossa vida Nós já reclamamos Não irmão A melhor coisa É chorar Nos pés Mas que Jesus Quem chora Para Deus Tem o que? Resposta Qual foi a última vez Que você chorou Na presença de Deus? Qual foi a última vez Que você abriu O teu coração Para o Senhor Teu Deus E disse Deus Eu não aguento mais Está difícil Aquele homem Até mesmo Não queria carregar A cruz Ele falou Eu vou carregar a cruz Por que? O problema Não é meu O problema De Jesus O problema Não é meu O problema É daquele homem Mas aquele homem Falou Não Por Jesus Vale a pena Carregar a cruz Por Jesus Vale a pena Carregar a cruz E a vida Ele diz Quer servir A Jesus Tome a sua cruz De cada dia Irmão E vem E siga-me Jesus Ele fala Ora Independente De como está O teu problema Vem Vem Eu vou te dar Discurso Eu vou trocar O teu fardo O que está pensado Eu vou mudar A tua vida Eu vou transformar A tua família Eu vou te dar Um ar abençoado E quando eu Chamar Pelo teu nome Você estará Comigo Aqui no meu paraíso Me estará Cantando No meu lindo Coral E diante Da minha presença Você não vai Me se apartar Nós desejamos Muito Se abençoar Você deseja Muito Receber A tua vitória Assim não é Não Você sonha Com a tua vitória Você faz Jampanha Para buscar A tua vitória Você jejua Por causa Da tua bênção Mas quando O vento Sobra Você quer Deixar A vitória De lá Você fala Eu não vou Suportar Mais E de repente Mas aguenta Um pouquinho Mais Jesus Jesus Então olha Naquele homem O senhor Chamado Se vai Fala Por você Eu vou Suportar Dois Por você Eu vou Suportar As lutas Por você Eu vou Entregar Minha alma Meu pai Só pra ter Você Ao meu lado Filho Quando Quando Jesus Chega Lá No Gol Luta Que Colocam Ele Ali Muitos Se ouviram A sua Palavra Começa Um amor Morado Ei Jesus Você não é Filho De Deus Não é Você que Falava Que tinha Um lugar Preparado Para mim Para minha Família Olha teu estado Aí Você Tá imundo Você Tá sujo Olha Quanto Sangue Você Tá suado Pó Tá Cobrindo O teu Corpo Você Está Desnudo Tá mostrando Parte Do seu Corpo Que Jesus É Esse Pelo Contrário Do outro Lado Te Receba Jesus Não Deu Filho Para Este Mormorador Não Deu Vindo Para Essa Pessoa Que Não Crê Mais No Senhor Que Enlouqueceu Seu Coração Olha Para mim Jesus Que Preciso Da Tua ajuda Olha Para Dentro Da Minha Casa Que Diz Que Tu És Bem-vindo Dentro Do Meu lar Quantos Aqui Podem Dizer Jesus Tu És Bem-vindo Em Minha vida Quantos Podem Dizer Jesus Tu És Bem-vindo Em meu lar Entra Para Minha Casa Senhor Não Olha Para Eles Saímos Por Aí Para Aprendar O Evangelho Para Evangelizar Nós Contemplamos Pessoas Que No Leito Da Morte No Anseio Da Morte A Gente Fala Você Aceita O Moração No Nome De Jesus Ela Diz Eu Não Preciso De Jesus Eu Não Quero Jesus E A Gente Fala Não Jesus É Bom Para Você Mesmo Que Você Parta Agora Se Para Isso E Existe Algumas Pessoas Que Dizem Eu Não Preciso De Jesus Mas Você Precisa De Jesus E Você Pergunta Para Seu Irmão Você Precisa De Jesus Você Precisa De Jesus Pergunta Para Ele Você Precisa Ele Está Dizendo Para Você E Agora Por Que Você Está Precisando Nesse Nesse Momento Porque O Problema Que Você Está Passando É Difícil Você Mesmo Não Consegue Solucionar Mas Jesus Falou Que Está Alguma Coisa Acontece Vem Jesus Entra Com Sua Vida Fala Jesus Tu É Perido Pode Entrar Sina Se A Vontade A Casa Unil Mas Entra Senhor Eu Só Vou Vencer Se Jesus Estiver Na Minha Frente Vocês Só Irão Vencer Se Jesus Estiver Na Tua Frente A Considade Só Vai Crescer Se Tiver Na Presença Do Senhor Quando Pregam A Sua Mão Estica Depois Depois Outra Para Poder Pregá Ele Lá Naquele Bate Ele Sentiu Dores Inimagináveis Porque Colocaram Sobre Ele Uma Coroa De Espinho E Bater Nela Quando Bater Entrou Na Testa De Jesus Perfurou O Sangue Misturado Com Até Mesmo Suor Artia Seus Olhos Mas Ele Fez O Possível Para Enxergar Você Irmã Ele Se esforçava Para Ver A Tua Dor Ainda que Naquela Évida Existiam Algumas Pessoas Que Criam Ele Outras Mas Jesus Estava Vendo Lá Na Frente Eu E Você Estava Vendo Nós Hoje Aqui Que Temos Sonhos Que Temos Desejos Que Temos Vontade De Construir Um Futuro Melhor Para Nós E Para Nossa Casa Para Nossa Família Jesus Estava Vendo Isso E Ele Falou Vale A Pena Suportar Esta Luz Vale A Pena Vale A Pena Tudo Isso Que Estou Passando E Ele Se Lembrou De Um Dia Que Enquanto A Multidão Lhe Oprimia Havia Uma Certa Mulher Com Fluxo De Sangre Aquela Mulher Já Tinha Testado Todos Os Meios Da Medicina Local Ela Tinha Hido Em Médios Língas Especializadas E Ela Falou Olha Já Cansei De Lutar Mas Falaram Para Mim De um Certo Homem Chamado Jesus Que Ele É Médico Dos Médicos Senhor Dos Senhores Rei Dos Reis E Que Se A Gente A Pena Se Estender As Mãos E Conseguir Tocar Ele A Nossa Vida Transforma E Aquela Mulher Saindo A Tua Casa Determinada Hoje Eu Vou Sair Daqui E Vou Tocar Em Jesus Ela Olhou Para Tua Enfermidade E Falei Enfermidade Hoje É Último Dia Que Tu Me Pense Sérios Porque Eu Vou Estar Com Jesus Logo Mais E Se Eu Tocar Nele Eu Serei Curado Quantos Querem Tocar Em Jesus Quantos Querem Tocar Toca Toca Nele Se Você Tocar A Vitória Vai Chegar Tua Vida Jesus Lava Cruz Sentindo Dois Ele Começou A Lembrar Do Meio Da Multidão Lá Vem Ela Lá Vem Aquela Pobre Mulher Que Recebeu Melar Quem Saiu De Casa Para Recebeu Melar Hoje Aqui Olha Você Então Fala Assim Eu Vou Tocar Em Você Vai Tocar Em Minhas Mãos Mas Quem Vai Tocar Em Você Jesus Cristo Fala Pra Ele Levanta As Mãos Pra Ele Levanta As Mãos Eu Quero Tocar Você Pra Que Você Sinta O Mestre Na Tua Vida Deixe O Mestre Tocar Tua Vida E Ela Foi Chegando De Mancinha É Igual Eu Você Mas Chegamos São Determinados Na Igreja Mas Quando Você Dobre O E Entra Na Cabeça Pra Orar Você Não Consegue Orar É Assim Não Você Tem Alguém Do Teu Lado Você Não Consegue Abrir O Teu Coração Você Não Consegue Contar Pra Jesus A Tua Dor No Caminho Você Conta Dentro Da Tua Casa Dentro Do Teu Carro Você Vai Olhando O Espírito Você Vai Falando Com Deus Mas Na Igreja A gente Não Consegue Abrir O Coração Pra Deus Mas Não Olhe Não Nesse Momento Pra Pessoa Que Está Do Lado Pensa No Teu Milagre Abra Teu Coração Pra Deus Fala Jesus Está Aqui Eu Quero Tocar Nele Independente De quem Esteja Pelado Eu Vou Tocar No Mestre A Multidão O Senhor Gente Tocava No Senhor Mas Aquela Mulher Ela Disse Mestre Eu Preciso De um Milagre Me Sem Dora São Hoje Eu Toco No Messias Hoje Eu Vou Tocar As Vestes Do Meu Mestre Se Eu Fosse Você Eu Já Estava Com A Mão Estre Guia Com Os Olhos Fechando Jesus Toca Toca Nele Não Ele Está No Meio De Nós Deu Um Passo Deu Segundo Passo Deu Terceiro Passo Eu Eu Sei Quanto Ela Caminhou Mas Quando Ela Foi Chegando Perto De Jesus Ela Já Começou A Sentir Uma Diferença Porque Logo Ela Já Sentia A Presença Do Mestre No No Da Cura Estava Ali E Ela Falou Eu Vou Tentar E Ela Tocou No Senhor Quando Ela Toca No Mestre Ela Cai No Chão E Pronto Ela Olhou Pra Ela Disse Eu Estou Curada Se Você Conseguir Tocar Em Jesus Eu Não Quero Saber O Problema Da Tua Amor Eu Sei Que Toca Jesus É Diferente Quem Toca Jesus É Transformado Quem Toca Jesus É Sabe Milagre Você Já Tocou Você Já Tocou Se Você Ainda Não Tocou Neio Toque Agora Eu Vou Deixar Você Tomar Toque Toque No Senhor Toque Toque Neio Ele Está Aqui Pra Te Abençoar Adore O Senhor Adore 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 De repente Jesus Abre os olhos E vê aquela linda E aquela grande multidão Vê os seus discípulos chorando Vê pessoas Reclamando Muito Ele se lembra de um dia Que ela estava andando E tinha alguns cegos Dizendo Jesus Vê-me Davi Tem compaixão Divina Olha Olha aí Olha aí Irmãos Alguém gritou No meio da multidão Ele era cego Mas ele Ele tinha a voz Para gritar Não deixe Satanás Sucumbir A tua vida Acabar com você Com palavras Simples Terce Até mesmo Coloca você Para baixo Não Quando eu vim Dessas pessoas Que não querem Ver o teu pé Só querem Ver você Por baixo Escute Você pode Clamar Jesus Tem misericórdia De mim Jesus Chega perto De ele E diz O que tu queres Se eu te faço Pensou agora Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Está aí Do teu lado Me diz O que tu queres Se eu te faço Graçador Até mesmo Ele está com a mão No teu ombro E ele fala assim Não chores mais Eu estou aqui Eu vim aqui Por causa Das tuas palavras Eu vim aqui Mudar a tua história E ele chegou perto Do céu E falou O que tu queres Se eu Senhor Eu quero ver Quero poder ver Olhar a tua face Minha vida Não é tão boa Assim Meu Deus Apesar que eu Pude conviver Estou convivendo Com o meu problema Mas sou uma pessoa Triste Porque todo mundo Vê o brilho do sol Só nós Para todos Mas parece que Para mim É tudo difícil Como é difícil Servir a ti Senhor Aqueles que são Perfeitos Não valorizam Aquilo que têm Porém Eu Que não diga Se privilégio Hoje Estudei Uma honra Diante da tua presença Que é poder Estar do teu lado Ouvido a tua voz O Senhor Diz O que tu queres Que eu te faça Você está todo dia Na igreja E por que você Não recebe A tua vitória Nós estamos Todos os dias Na casa do Senhor Por que nós Não recebemos A bênção Que acontece Com mim Que acontece Com você Alguns Que vêm Pela primeira vez Estão abençoados E nós Que estamos sempre Não conseguimos Alcançar a vitória Está voltando Sinceridade Do nosso coração Deus Ele te conhece Deus Deus sabe Que você pode Fazer o melhor Deus sabe Que a situação Para você Está difícil Mas Ele Não se esqueceu De você Lá na cruz Ele foi se lembrando De cada cura De cada milagre As coisas As velhas Se passarem Ele falou Deus vai fazer Tudo novo E de repente Quando Ele entrega O seu Espírito Para Deus Que Ele ressuscita Ele disse Para os que sintam Assim Eu vos tenho autoridade Fala pro seu irmão Deus te deu autoridade Para avisar A serpente De escorpiões Em toda caça De um marido E nem um dano Chegaria A tua tenda Olha pra sua mão Há uma autoridade De Deus Sobre ela Há uma autoridade De Deus Satanás Ele está ouvindo E Ele vai ter Que sair agora No nome De Jesus Deus Se você não tem Autoridade Receba Se você já tem Lúcia Não perceba Senhor Deus Ele quer contar Com você Ele disse Também Que Ele iria Nos usar Para fazer A diferença E que coisas Maiores Nós faríamos No nome Do Senhor Jesus Cristo Porque Ele estaria Com o Pai Eu gostaria De vir Que a mocidade Que é a mocidade Que é a mocidade Gente Glória a Deus Já prepara Aquele hino lá Glória a Deus Já vem na frente Os jovens Vocês vão louvar O mesmo hino Que vocês louvaram Um hino abençoado Glória a Deus E eu gostaria Que os demais irmãos Se colocassem De pé No nome de Jesus Deus Ele quer fazer Um homem Diferente Na tua vida Posso fazer O que Deus quer Fazer na tua vida Posso Eu gostaria Que você Se colocasse Toda a igreja De pé E no nome De Jesus Vê-se um abraço Bem consciente Bem forte E esse irmão Dá um abraço Nela Fala em nome Jesus Vai mudar A tua vida Através Desse abraço Deus Vai mudar A tua vida A partir de agora Você acredita Que Jesus Vai mudar A tua vida Quantos Acreditam Nisso Diga-se um abraço Põe a mão Sobre o ombro Dele E puxa Ele bem Perdi De você Rios Eu gostaria Que vocês Fechassem Vossos olhos Põe a mão Vossos olhos Tivis 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 Amém. 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 Para se tiver atenção meus irmãos, nós estamos na casa do nosso pai, do nosso Senhor. E muitas vezes por causa dos problemas, nós nos sentimos só vazios. É verdade ou não é? Amém. E as vezes nós olhamos e até mesmo dizemos assim. Deus, eu queria tanto ter uma segunda chance. E você me deu uma segunda chance. Começar do zero tudo de novo. Levantar a cabeça e continuar caminhando até a tua volta. É assim ou não é? Amém. Eu gostaria de convidar você que precisa dessa segunda chance. Vem aqui na frente. Eu não quero saber se você é crente, se você é católico. Eu estou perguntando. Você que quer igual a segunda chance. É Deus que vai dar. Pode ser jovem, velho, criança, vem na frente. Amém. 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 Ele falou assim, os demais que estão sentados, tirando a sua família, olha para cada um deles, olha para cada um deles, homens e homens. Está vendo essas pessoas? Eu sei que vocês aí precisam da ajuda de Deus e oração também. Mas eu gostaria que você escolhesse algum deles, não na sua casa, não na sua família. Mas eu gostaria que você escolhesse ele e adotasse ele na fé. Orasse pela vida desses jovens, que logo lá estarão tendo uma família também. Eles precisam da tua ajuda, porque eles estão com vigor para poder pregar a palavra de Deus. Para viajar, para trabalhar, para ensinar outras pessoas ao caminho. Senhor, e se você orar pelo um desses jovens, independente de qual seja, é através dele que Deus vai salvar alguém dentro da costa bíblia. É através dele que Deus vai usar para ganhar o Deus parente, que até mesmo está no norte, no norte, no sul do oeste. E eu gostaria que vocês agora estendessem as mãos para cá. Vamos orar pelo um desses jovens, eu estava em cruzeiro. E quando eu olhei para a igreja, era o único estranho, ninguém olhou para mim. E eu tinha entrado na casa de uma mulher, ela falou, entra pela primeira vez na minha casa um homem de Deus. E eu olhei para trás, só tinha erro, me assustei. Fui no monte orar. E quando eu desci no monte, ela falou assim, filho, está vendo aquele ali, é o meu esposo. Vai lá e guarda aqui Jesus para ele. Eu meio apanhado, falei que Jesus foi aquele homem, quando chegou no culto à noite, que colocaram toda a falsidade na frente. Eu era um jovem casado, ainda só casado. E de repente, eu falei, ninguém vai olhar para mim, porque ninguém me conhece. De repente, eu olho para o lado da igreja, eu vejo aquela senhora que me acolhou na tua casa, dizendo, eu estou lendo com você. E eu tenho certeza que vocês estão olhando, olhando por ele e eles vão olhar por vocês também. Vocês que estão aqui, estejam a mão lá para a igreja. Todos os jovens, eles vão olhar por vocês e vocês vão olhar por eles. Senhor, meu Deus, eu oro junto com este povo, para que estes jovens sejam levantados pelas tuas mãos. E que a tua igreja seja transformada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que eles venham ser acolhidos pelas minhas irmãs. E que eles venham tomar posse da vitória no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos receber o pastor com palmas bem fortes. Para terminar, com o aviso. Vamos receber o seu aviso, com a aposeração da fé. E as palmas bem fortes, bem alegres. Amém, com Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Que eu... Lá do meu carro, meu irmão. É o chão. Deixa o carro. Pio, meu nome de Deus. Amém. Amém. Deus falou com alguém aqui. Deixa eu ver. Amém. 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 Amém.